Vocês vão ver agora uma imagem surpreendente, viu um ônibus da linha Águas Lindas pegou fogo durante a madrugada de hoje. As chamas começaram na parte de baixo do coletivo, o motorista não percebeu o fogo até ser alertado por outros motoristas. Depois do aviso que evitou uma tragédia, os passageiros puderam descer em segurança. Essa situação toda desse fogo, do porquê desse fogo nesse coletivo, está sendo apurada e com certeza nós vamos trazer informações atualizadas durante a nossa programação. Fico aqui imaginando, viu, no susto que esse motorista tomou e também dos passageiros durante todo esse momento que ocorreu na madrugada de hoje.